Olá gente, quem está gravando é meu papai, minha irmãzinha, a minha mãe que está do meu lado, eu estou com muita saudade dos meus coleguinhas, da minha professora e também a gente vai fazer um bolo de milho que foi a tarefinha da escola. Então, eu estou gravando esse vídeo para ver como é os passos do bolo de milho e também quero falar um negócio, em casa vocês façam uma corrente de oração porque o com a gente está vivendo e primeiro de tudo a gente tem que lavar as mãos para ficar bem limpinha para fazer o bolo, né mamãe? Isso mesmo. água e sabão a mamãe está lavando também as mãos, né? já está bem limpinha, nós duas e a Lorena também aqui, lavando as mãos, né Lorena? com bastante detergente vamos começar gente, agora gente, de fato vamos fazer um bolo inteiro gente, peçam ajuda a um adulto, para vocês não se cortarem você vai colocar oito colheres oito colheres? assim? de que? de fuba um blocão de milho um blocão de milho uma duas sete oito gente, agora vamos inserir o leite o óleo o óleo o óleo e agora? o açúcar o açúcar vamos colocar muito bem, mamãe, dando aquela força à Sofia, né? faltou o que, Sofia? os ovos isso, muito bem quantos ovos? três três o não sei, corre vamos tentar, gente nunca abri um ovo, na verdade assim? três socorro você tem muito bem, parabéns isso, pega outro e a Lorena, nossa telespectadora aí isso agora lavar as mãos vamos lavar as mãos e vamos bater gente, após um pouquinho no liquidificador vamos desligar para colocar o fermento um pouquinho de fermento, a mãe colocando uma colher quer fazer também, Lorena? é quer fazer o bolo? tá ajudando a mamãe, é? tá bom, gente após termos colocado o fermento agora a gente vai colocar na forna deixar lá um tempinho para depois a gente sobrar o real vou pegar aqui para colocar na forna gente sabe por que o bolo está amarelo? porque o milho é amarelo é por isso fica amarelo o bolo e o ovo também a gema do ovo, né? é muito bem gente, olha ali olha como ficou bonito era bom que existisse uma câmera que tem um bicheiro para vocês verem o cheiro então coloca lá no forno gente, daqui 12 minutos ou 3 a gente volta mais para vocês verem como ficou tchau, gente até daqui a pouco olá, gente depois de tanto tempo para fazer esse bolo o bolo já está pronto vamos ver qual é o resultado olha como é lindo isso daqui não é queimado é porque é assim mesmo vamos provar o nosso bolo de milho? não sei assim né não sei um pedaço aqui é a primeira vez que eu faço gente e aí? olha o pedaço bonito olha gente como é dentro e é a primeira vez que eu corto deu certo então vamos provar? prova para ver como é que ficou e a Lorena de pertinho aqui também para provar, né Lorena? hum a Lorena quer provar um pouquinho para a Lorena deu um pedacinho, Lorena? e aí qual o resultado? como foi que ficou? ótimo da Lorena a Lorena tem um pedacinho calma gente olha para vocês um pedacinho um pedacinho um pedacinho um pedacinho eu vou para a Lorena não 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 tá cortadinha Lorena pega a linha vai se fizer aí vai provar irmã e mãe sim é de vocês duas prove prova Como foi que ficou Lorena? Como foi que ficou Lorena? Prova o bolo Lorena Hummm Maravilhoso E ai Lorena como foi que ficou? Hummm Está gostoso Lorena? Eu pego um pedaço minha filha Eita Eita Lorena como foi que ficou o bolo? Ótimo Beijo Gente tchau Dê um like aí Tchau É uma delícia papai Tchau 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 Tchau